E lá vem o peixe, ó, esse vai para o caldo, ó, que bonito E aí, gente, ó, ajeitando as traias aí, né, Pop? Xabetel Quantos quilos vai sair hoje na pão da linha, Xabetel? Hoje o bambu vai estralar, gente A outra vez que nós veio estava frio Aqui na fazenda Velho Barreiro do Nil E agora está calor, né? Vai pegar quantos quilos hoje, Pop? Quantos quilos E o seu, Xabetel? Quatro quilos E o nhoio? A minha aposta de Salvador foi lançada em um real por peixe É, aposta, um real por peixe, eu e a Pop Vai apostar também, Xabetel? Vamos chamar, né, Kappa? Um real por peixe É, um real por peixe Aquele que pegar mais, né? O que pegar menos é zero Olha o bicho Olha isso Olha isso Olha isso Estava nesse painel Você achou que era de verdade? É Olha isso, parece que é um bicho de... É bicho de quê? É uma barata, hein? Hoje a festa vai ser grande na beira do rio, hein? É uma barata ou é aquele bicho, Serra Pau? Um dos dois Vamos lá pegar as bocudas hoje, gente Hoje está naquele jeito para pegar elas Porque está bastante quente Graças a Deus, esquentou bastante Está um clima top de linha Já aceleramos a churrasqueira aqui agora Só alegria Ó É isso aí, gente Vamos agradecer a Deus aí por a vida Por a saúde Por tudo de bom Por nos proteger Dar na vida e saúde E seja todos bem-vindos na pescaria Agradecer vocês aí do outro lado da tela Curtindo, compartilhando Assistindo o vídeo do começo ao fim E estão aqui mais um pescador aqui É o Nil Fazenda Velho Barreiro Viemos aqui pescar Da outra vez eu vim e estava frio, né? Estava frio Mas agora... Hoje está chique Hoje está quente Hoje o bambu vai estralar Hoje vai sair lá varedo Já está saindo a poça Tem pescador a mais, hein? Tem pescador a mais, hein? Hoje está uma galerinha a mais mesmo, é verdade? Tem Ó Tem pescador lá do Paraná Tem um pescador que vem pescar aí conosco Tio, ele está todo Do Paraná Cascavel Então aí, ó Cascavel, Paraná Olha o que acontece, né? Olha lá, ele já está estreando o bonito O Nil e o Chepetel Mas eu apostando no refri, hein? É, nós Isso Eu e o tio Oscar apostamos um real cada peixe Quem pegar mais, quem vai pagar É um vale um real cada peixe, hein? Isso aí Pegar uns 30 Desde o lombarinho Desde o lombarinho Eu vou ganhar diário hoje brincando, hoje Desde o lombarinho a sucuri, hein? Até o lombarinho vale Não, o que caiu na ponta da linha é peixe Isso É por peixe, não é por tamanho Nem por qualidade, não É, aí É a quantidade que manda É Deus no comando, gente Bora para a pescaria É isso mesmo É, você tem que ganhar, né? Já pensou em perder as duas apostas? Vai ter que pagar um real e pagar um Paraná Já pensou? Não Acontece Acontece Verdade Cerca-Viva chegando ali, ó É Deus no comando Filma a Cerca-Viva aqui, ó Virar a câmera Chegando ali, ó Cerca-Viva Um lado aí Dali para lá é a fazenda Lá de dentro aqui, né? Isso, aí já pertence a outra aqui Nós saímos da praquinha lá, né? Ah, tá Aí já pertence a outra aqui Aham Top de linha, hein? Natureza Não passa nem calango engraxado, nada Nem calango engraxado não basta? Não passa não, assim é o que é bruto É Eu vi ele fisgando um peixinho lá Olha, era um carazinho lá Professor aqui tá bom, né? Tá bom, é E mais o duro que os alunos já tá ganhando de mim Daí na peça Mas aí é bom que a gente fala Eu que ensinei, né? É, ué É sinal que é um bom pescador Ninguém pegou pra ele não Não, nós estávamos assistindo aquele vídeo lá Não, o que as cunhões pegou foi ele mesmo É, nós vimos o que ele fisgou Ele tem a sorte Aí ele bateu a hora lá e puxou rapidão Eu conheci um colega meu Que ele não gostava de pescar E quando ele ia pescar ele pegava mais do que todo mundo Já pensou? A pessoa tem a sorte, mas não pratica E vai e pega Eu falei, rapaz O cabra foi, eu peguei duas traíras Ele pegou oito, eu falei, ué E ele falou que não gosta de pescar E não sabe pescar E acontece aí mesmo Vai andar uns 50 km Isso, 50 km aí, gente Como é que é, micro sub-200? É, L-200 L-200 aqui Estradão, aí corta o estradão com o Porsche Estradão aqui, ó Dá pra andar 80, 100, mas nós vai e vai, cara É isso aí, gente Vai acompanhando aí, tomo indo aí Hoje o clima tá bastante quente Vamos ver que sai um Pelo menos uns 20 kg Ah, uns 30 kg 30 kg Tá apropriado Fazer com menos de quente 30 kg Tá apropriado O calor tá Do jeito Nossa, o doutor que não vai pegar 60 Aí, ó O José também veio pescar Que lugar do Paraná? Panamá, Cascavel Cascavel, Paraná Vem pescar com nós também, José Isso Ele tem carteirinha e tudo É profissional Aí, ó Aí, ó Aí, sim Chama na capa hoje É nóis Vamos lá Vamos descendo aqui Uma ribaceira aqui Vai chegar Gastei uns 30 kg de conversa aqui, gente Achando que... Aí, pra falar a mesma coisa de novo Achando que o celular tava gravando Aí, já não saiu mesmo Mas tá bom É assim mesmo Vamos que vamos Faz parte da pescaria É, os caras fez uns quebra-mola Que bom Então uns quebra-mola bruto Aqui dá pra pular longe com a L200 Dá assim A acelerar mesmo Como é que é, José? Quem não tem as mães, não entra não, né? É Sem a instrução do profissional Sem a instrução do profissional não vai não Se arromba todinho Não entra não aqui O bambu e velho aqui O chapetel não fica nem brabo Chamando as bruta na capa Não De jeito nenhum Olha Aí, ó Já tô sentindo cheio em Guaraná, hein? Aô, Traebalo Cheio de Guaraná, hein? O chapetel falou que já tá sentindo o cheio do Guaraná Mas nós já vai tomar comendo aquele bolo lá, hein? É Verdade É nóis, hein? Nóis é nóis, vamos lá Mas é nóis, jacaré é um bicho, chapetel? Isso Aí, ó Que desci, dona bruta aqui E, ó Aqui quando chove nem tá tudo de chuteira sobe Sobe não Nem se adaptar a corrente não sobe É, ficou aí, você tem que jogar uma pedra, né? É Acho que isso lá tem previsão de chuva, né? O meu vô tinha um jipe pra subir essas correcinhas, amarrava corrente de carroça na roda Fazia aquela trança Mas de pimenta tinha pra vender aqui lá, né? Prontinho Só engatava, só uma vez eu andei num carro desse assim, com corrente assim Corrente nas rodas pra poder subir isso aqui no barro E era lá no Paraná, lá em Mangueirinha E a terra aqui não é aquela terra com areia, né? Muita areia, né? Ela é meio terra vermelha, né? Ela é meio terra vermelha mesmo Ali que não vai educar Esse pior que pega, viu, Chepetel Eu vou te indicar um lugar pra nós, nós tá em dupla, nós dois Nós é parceiro Eu vou te indicar um cantinho pra você já pegar o primeiro Olha aí, ó O Chepetel já tá com o instrutor aí Sem o instrutor não entra não Não deixaram o portão aberto pra nós aí Olha ali, a lagoa Aí, gente, descarregar a tralha aqui Começar Sem a extorsão do profissional não entra não Não vai não Tem uma ponta aí, pô Porque eu deixei que ela puxa e aí ela desamar Espera um pouquinho Isso É isso aí, gente Bora lá educar os brutos lá Fazendo a aposta aí Eu e a Pop, mais quem? E o José E o José? O José Contra o Chepetel e o Nil Eu fui o professor do Chepetel Da Pop E agora, hoje Hoje quem vai ser o professor dele É o Nil Gente, o Chepetel vai pescar mais o Nil aqui pro lado de cima Ali, ó Eu vou tentar pescar aqui desse lado aqui, ó Olha lá Olha aí, gente Vou pescar aqui nessa Nessa caída d'água aqui, ó Primeiro que eu peguei Ó Olha aqui, gente Oxe Aí Nunca na vida eu peguei peixe desse tipo, ó Aí Ó Primeira vez na vida, ó Tá vendo? Pegou em cima Nós vamos pegar as iscas aqui, gente Pra depois pegar as traídas, tá? Acompanhando aí Vamos lá de novo Ó Nem vou filmar Nem vou filmar toda a susgada, gente Porque é muito Muito peixe, ó Só colocando e tirando, ó O Chepetel tá ali pro lá de baixo Mais o Nil Já eu vou lá, tá? Aí Minhoca, tá? Tá vendo? Gente, é que o celular não filma bem dentro d'água Ó Eu vou puxar aqui, ó Vou trazer a minhoca aqui pra vocês verem Olha lá Olha lá Tem milhões de peixes lá dentro Olha lá Ó Ó Ó Vamos ver se eu consigo focar lá Muito, muito, muito Ó a roda d'água lá, ó 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 olá gente onde está lá, já peguei dez olha o tanto ali olha a roda d'água lá olha a roda d'água ó olha a roda d'água olha o tanto ali olha o tanto ali olha o tanto ali Olha o tanto ali Chama na capa aí Pop Que benção Sama Gente, os lambari aqui tem que ser ligeiro Porque aí só falta falar Olha Dá uma olhada Olha lá o monte Olha que planta bonita aí Olha aí, só pingando e tirando Olha gente, joaninha Joana, joana Olha aí, fantasma Eu sei onde é a morada dos brutos Olha lá gente O Nil, o Cepetel, estão pegando lá também O Nil, o Cepetel, pegou sete O Zé Carlos, pegou sete Não, eles contam o D e nós contam o nosso Eu peguei dois então, ó Você pegou só dois? É, a minha, quando o minhado pegou Olha aqui, o tanto que eu peguei Aqui está enterrado no meio da terra da minhota Olha aqui, o trem, o trem, o trem, o Loro Leveu a minha casa, a minha casa Então, depois no final nós contam tudo Sete? E o Nil pegou oito Então, seis contas o do seis O Nil pegou oito Ai, já está tudo misturado Ah, está, está bom Não precisa separar não Seis contas o do seis e nós contas o nosso Você contou o daqui, Pop? Não, eu conto o meu Era dez E grita para espantar a roça, Cepetel Grita para espantar a roça, Cepetel Arroa Aí Vocês pegou quantos, Cepetel? Oito Oito? Eu peguei dez, a Pop pegou quantos? Dois Aí Chama na capa Ó, ó, ó Aí, gente Onze Cedei onze Ó, quantos quilos, Cepetel? Três quilos Três quilos Ah, gente, Cepetel está chamando na capa lá, ó Cepetel já pegou nove Aí, ó Olha lá, gente Oi, tem arrumado Vem que veio o tanto que eu já peguei depois Você levou dez para o pão no viveiro, né, Pop? Trau o viveiro aqui, para dentro d'água Só vai lá outro que o Nil pegou Olha lá Chama bem aqui, senão eles escapa Aqui, Pop Quanto esses outros que eu peguei aqui? Você levou quantos? É, nós está com dezoito já, gente Está dentro da sacola aí, Pop Quanto os outros aí? Você levou dez? Vinte e três Vinte e três Vinte e três contra dezoito É dezoito? Vinte e três é dez, hein? Ah, dez Ah, tá Daqui a pouco vamos encerrar para poder pegar as traídas Adeus Sai do enrosco, Pop Você vai falar uma minha vara Ah, tá Olha lá O José está educando os brutos lá Da nossa equipe Eu, José e a Pop contra o Nil e o Chapetel Olha aí Vou trocar o onzal da Pop O que que quebrou? Olha lá Olha lá Pegou Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro para nós e dez para o Nil e o Chapetel O bambu está estralando Vou trocar o onzal da Pop O que que o onzal dela quebrou? Grita para espantar a onça, Pop Olha, gente Olha o tamanho que eu peguei Esse aqui que é o que está tirando tudo a isca Ah, não, rapaz Falei, oxe Olha aí, gente Soltar ele para crescer Chama na capa, Chapetel Uh, vamos que vamos aí As iscas estão quase no jeito Está quase acabando o tempo da pescaria de lambari É Mais vinte minutos de pesca de lambari Aí vamos correr atrás da traíra Olha lá Ah, garoto Chama na capa Chama na capa Uhul Vinte e sete a dez A onze A treze Vinte e sete a treze Como é que está a posta, Pop? Trinta Trinta a quatorze Trinta a quatorze E grita para espantar a onça, Petel Isso aí, gente Agora vamos correr atrás das bocudas É Vamos filmar um pouco aí, José Os brutos Aí, ó Oh, rapaz Do céu Vamos avançar Aí, olha Dá uma olhada Tem isca para pescar uns três dias, né? Ou mais Você pegou quantos, Pop? Quarenta e sete a quatorze Você pegou Só você pegou quantos? Peguei seis Vamos que vamos, hein O seu petel pegou mais? Pegou Olha o pão de minhoca aí Agora vou abandonar as lambarizeiras para partir para o lado da bocuda Gente, aponte que a água passa por baixo dela e aqui não tem água Não, é que a saque do céu Ah Os meninos vêm para fazer ela de concreto, hein? Ah Aí, não estava pronta a base aqui O menino teve que jogar Ah Se está salvando aqui esse caminhão, né? Aham De concreto Aí jogou aqui, aí Trinta com a água, ela passou por baixo Ah, do... Olha lá o seu petel chamando na capa Olha lá Olha aí, gente, ó Bicinho aí, ó Para fazer o... Para fazer o pegador Quem não tem as mães não entra não Chamando na capa aí, seu petel Oi? Ah Aí, gente Pegou quantos? Está quantos, está quantos, seu próprio? Está trinta e nove Isso, mais quantos? Dez Dezoito Então Vamos lá, vai descontar na caída É Olha lá Aí sim, moleque É isso aí, gente Aí, Duque Escreva, compartilha Até o próximo vídeo aí Trinta e dois a... Trinta e dois a dezessete, parece? Dezoito Dezoito Nós é nós, nós é bruto É Isso que tem sobrando Isso que tem com força Vamos, papo Ô, xepetel, mas vamos lá Eles não explicou Nós está dois contra três Uhul Olha lá Olha isso Vocês não ganhou um de nós Vocês perderam, viu, nós? Oi? Se eles pegaram dezoito só É mesmo, dezoito Depois dois dá nove Verdade Pegamos dez, mais de dez Mesmo que se for dividir o nosso Que nós estávamos em três Mesmo assim, eles perderam Se não dividir para nós, dá dez cada um É Só somar tudo aí O quê? O quê? Olha lá Ô, José Você está ruim de matemática O quê? O quê? Se você põe o trinta e três Aí dá onze para cada um, né? De vocês Sim Sim, dá, né? Sim E nós pegamos vinte e oito? Vocês pegaram dezoito Não Aqui, meu, contei nada Você pegou dezoito, rapaz Se tivesse pegado vinte, dava dez É, verdade Vocês perderam Não, então está certo Vocês já têm pegado vinte para dar igual A gente já devolou vinte e oito Aí foi vinte Pegamos dez Não, ele foi a dois, né? Eu vou dividir Peguei mais um Mais um? Ah, peguei trinta Ai, deu trinta e três Trinta e três, então Fechou o reforço Aí dá onze para cada um Deu onze para cada um Onze para vocês E eles não iam pegar Então agora não precisa chorar Porque nós estávamos em três, né? Eu peguei Pegar dezoito Para dividir É brincadeira a parte, gente, ó Vamos que vamos Vamos, estamos aí Agora nós queremos tomar uma água fria Alguma coisa, está na hora E aí